Palestra de Balneário Olá, sejam bem-vindos ao Palestra de Balneário. Estamos de volta, depois dos programas sobre o Mundial da Rússia 2018 que fizemos. Eu sou o Diogo Metel. E eu sou o Francisco Etan. E o que é que nos traz hoje aqui? A Supertaça, Diogo. A Supertaça Cano de Oliveira. A 40ª edição da Supertaça, que valeu ao Porto o 21º título. Exatamente. E o estádio de Aveiro parece quase um talismã para a equipa portuísta. É a 6ª final nesse estádio e a 6ª vitória consecutiva nesse aspecto. Atrás vem o Sporting com 8 Supertaças, ainda uma grande distância a percorrer. Ainda neste capítulo das curiosidades, Sérgio Conceição juntou-se a António Oliveira, Manuel Fernandes, Rui Barros e Paulo Bento, como vencedores da prova, quer como treinadores, quer como jogadores. E sobre esta partida que terminou 3 a 1 entre o Futebol Clube do Porto e o Clube Desportivo das Aves, há aqui de realçar também um dado interessante. O Aves nunca conseguiu vencer ao Porto. Já vão lá 12 jogos e o Aves apenas conseguiu um empate. O Fumas foi um jogo interessante, apesar de tudo. Eu acho que o Porto entrou muito mal, principalmente no capítulo do meio campo. O Sérgio Oliveira não conseguia fazer a bola circular. E estávamos a ver agora, desta vez, em vez de ser o Sérgio Oliveira a limpar os problemas do Herrera, parecia estar a ser o Herrera a limpar os problemas do Sérgio. E já agora uma grande exibição do Herrera. Mas também do meio campo do Aves, que fazia uma pressão constante. E mesmo os avançados estavam a ser bastante duros nas entradas, mas eficientes. Sim, por causa aí já falaste no Sérgio, eu acho que notou-se muito uma prestação menos conseguida. Via-se muitas vezes quando ele tentava correr às bolas, alguma lentidão. Mesmo em bolas que parecia que ia ganhar, porque tinha menos distância para a bola, os avanços conseguiam recuperar a bola e nesse aspecto também destacar essa pressão. E curioso que muitas das jogadas, e talvez o facto do Porto não ter tantas bolas na área ou também tantos cruzamentos, é porque o meio campo funcionou tão bem que conseguia retirar a bola. E depois, partindo daqui, realçar as transições muito rápidas do Aves, a velocidade da Hamilton pela direita também, a causar ali muitos estragos. Teríamos muitas vezes uma defesa do Porto descompensado. Sim, e os maiores problemas surgiam quando o Alex Tells não descia para compensar as subidas. E normalmente tinha que ser o Diogo Leite a tentar cortar o mal pela raiz. E assim, sinceramente, para um jovem de 19 anos, acho que se safou bastante bem a limpar algumas bolas, apesar de ainda se notar alguma insegurança. Filipe, eu esperava que fosse mais agressivo e mais descuidado, mas soube-se controlar. O facto de ter perdido o Marcano, que se preocupou bastante com quem via a defesa do Porto, porque o Marcano era mais ou menos a consciência do Filipe, que ele dizia para ele não fazer coisas parvas, mas acho que soube demonstrar algum sangue frio. Falaste em coisas parvas e eu lembro-me de um lance na segunda parte, em que o Filipe tem uma péssima abordagem de cabeça. É o último de defesa e aquele corte foi ridículo. São imagens de marca do Filipe. Tem algumas decisões que faz mesmo lembrar o Sérgio Ramos. Por exemplo, quando é para entrar em carrinho, quando é para ir ao contacto, ao choque com o avançado, é bom. Mas depois, no que toca a decidir e a não arriscar, o Filipe às vezes não toma as melhores decisões. Por exemplo, quando está de lado, tem o avançado a pressionar e normalmente se manda a bola para fora ou chuta-se para a frente, ele tenta atrasar para o guarda-redes daquelas coisas que não se faz, que deixam uma pessoa completamente louca, porque pode correr muito mal. Sim. E nesse aspecto também, essas maiores decisões são criadas, precisamente porque, neste caso, o Aves mantinha sempre alguém por perto a fazer pressão. Não era uma equipa que descia rapidamente para estacionar o autocarro. Penso que foi uma equipa que jogou mesmo cara a cara. E ainda antes de irmos ao percurso, à história do jogo, só queria aqui realçar que apenas três titulares neste jogo não pertenciam às equipas. Falo de Diogo Leite, que jogava na equipa B, como já falámos, de André Pereira e também de Bernard Dio, guarda-redes do Aves, este reforço. E já agora perguntava-te pela prestação dele. Olha, foi bastante seguro. Foi bom. Acho que é um herdeiro digno do Fashini e do King. Ainda parece ter, assim, algum problema nas saídas às bolas, normalmente. Mas, por exemplo, no lance do segundo golo, que vamos ter a oportunidade de falar melhor, ele fechou o espaço, mas depois abriu outro. Mas ali... É zara, é zara. Aquilo é meramente a velocidade com a bola e a velocidade de fechar as pernas. É um jogo de probabilidades e ele teve a zara. E ele podia cruzar, o Maxi podia cruzar. Ali, pronto, acaba por ser um bom golo do Maxi. Coloca ali a bola no único espaço que havia, mas não considero que também o problema seja de guarda-redes do Aves. Sim, mas parece-me um bom reforço para a Avaliza. E a Liga continua a demonstrar aqui que tem bons guarda-redes. Exatamente. E depois nós, durante a época, vamos tentar decidir a cada jornada quem é que faz a melhor defesa. Só aqui também, em estilo de comparação, os titulares do Aves na taça, mas que não jogaram neste jogo, falo de Carlos Ponque, que esteve no banco, e também Alexandre Guedes, que foi transferido para o Vitória Sport Club. Achas que houve aqui uma grande diferença não ter Guedes na equipa? Não, e sinceramente eu acho que o Derley é bastante bom. Segura melhor a bola com o Guedes. Não tem tanto aquele instinto de estar lá na frente à espera de virar. Guedes é mais venenoso nisso. Mas o Derley é mais trabalhador e para esta equipa do Aves, ao longo do campeonato, acho que vai ser bastante importante isso. porque tem extremos que sobem muito e que às vezes não ajudam a segurar a bola. E o Derley é importante para um estilo de jogo assim mais sóbrio, que é o que esta Aves também precisa. Sim, e também, se não me engano, na segunda parte, não, ainda na primeira, tem um remato em que segura a bola no peito e o remato é cruzado, a bola saiu perto do posto de Casillas. Não haveria assim grandes hipóteses se a bola fosse à baliza. E por último, falar de Cláudio Falcão, aqui também para entrar no jogo, ele no jogo da taça frente ao Sporting tinha entrado aos 71 minutos e o Aves marcou aos 72 minutos, curiosamente, Guedes. E neste jogo, aos 14 minutos, a bola fica redondinha para ele à entrada da área e ele remata só para lá dentro. Ainda passa por baixo das pernas de Felipe, se não me engano. Sim, sim, um grande remato e uma bela assistência do Godinho. Mas, é assim, ele viu a bola e não há que pensar muito, mas foi inteligente como rematou. Não se deu ali à tentação de mandar um bilhete. Ele queria mesmo colocar a bola, rematou a rasteira. Excelente remato, excelente golo. E pegou bem. E, sendo assim, o Aves tornou-se a décima equipa a marcar em supertaças. Aqui de recordar que o número total de participantes é 16. Portanto, houve aqui seis equipas que ficaram a zeros. E este golo de Falcão é o segundo pelo Aves. Penso que ele já não marcava desde novembro de 2017. A seguir, houve o empate aos 25 minutos, através de um remate de Brahim. Também aqui há que elogiar um pouco a calma que ele teve para colocar a bola por baixo do guarda-redes. Talvez parece um pouco precipitado a forma como o guarda-redes sai. Sim, a saída não foi das melhores. Mas, assim, não havia defesas naquela zona. Ele tinha que correr ao prejuízo e acabou por correr mal. Deixa-me só acrescentar isto, que é o movimento também tem a ver muito com o posicionamento da Abouacar. Porque o Abouacar não iria dominar aquela bola ou ia demorar mais tempo na rotação e aí ele já estaria em cima. Só que, ao lado da Abouacar, aparece ali o Brahim. E acho que também foi isso. Sim, e foi também um pouco o desposicionamento do lateral que desceu... Desceu, peço desculpa. Afastou-se ali, caiu junto à Ala. Mas já havia um jogador a marcar o Brahim. Ele chegou-se junto à Ala, acabou por não fazer nada, a tentar evitar o cruzamento. Quando o Brahim vai para dentro, ele não fecha. E quando o Abouacar puxa a defesa, acaba por ficar ali na mesma ao espaço. E o Abouacar, muito inteligente, a não se ter a tentação de virar. A aguentar bem o central e a dar ali a bola para o Brahim. E é uma boa jogada, que surge ali de um excelente entendimento. E que é algo que não devia acontecer no Aves. O lateral tem que estar atento e não pode deixar que haja assim um espaço tão grande. Sim, mas também este foi praticamente o único lance de perigo. Houve também, se não me engano, um canto em que deu o leite de cabeça e depois a bola... Faltou só ali um toquezinho e depois acabou o guarda-redes do Aves por segurar. Assim, com mais alguma tranquilidade, ninguém tocou na bola. Porque, na verdade, quem teve mais oportunidades na primeira parte foi mesmo o Aves. Recordo também aqui a Derley, no meio da área, sozinho, a cabecear. E para uma excelente intervenção de casilhas, rápido a reagir. E aí também, culpas no cartório para a defesa portuguesa. Sim, mas eu acho que a defesa portuguesa foi melhorando à medida que o jogo progredia. Se bem que as perdas de bola no meio campo é que estavam a causar grande embaraço nas tentativas de atacar a do Porto. Porque se a bola não chegava lá à frente, aumentava o perigo lá atrás. E depois, parecia que ninguém conseguia limpar logo a bola e a defesa tinha que descer e parece que ainda não está perfeitamente rotinada. Mas já agora, deixa-me salientar aqui o Maxi Pereira, que com certeza é que nas férias encontrou a fonte da juventude. Parecia que tinha 25 anos que estava vestido de vermelho a correr para trás para a frente na ala. Sim, e ele chegou a bolas também de algum grado de dificuldade. Passos que à partida seriam bolas perdidas. Eu até achei aqui, em jeito também assim mais piada, mas com um certo aspecto sério, que é, se Marega não jogou e tinha um pouco de André Pereira a fazer, às vezes de Marega, há uma ou duas jogadas em que o Porto tenta sair nesse passe longo e André Pereira não chega, Nelson Lanho a intercepta primeiro. E estando atrás de André Pereira, Maxi conseguia muitas vezes ganhar partindo de trás. E portanto, essa tal velocidade que tu falavas. E por fim, Nilo de Pedrolina também a ter um remate bastante perigoso, já a terminar a primeira parte. Sendo assim, este foi o primeiro jogo numa supertaça desde 1998, em que termina um a um ao intervalo. Curiosamente, o Porto disputou essa final de frente ao Beira-Mar e, curiosamente, venceu por 3-1. E foi isso que se verificou na segunda parte, o Porto entrou em campo e marcou dois golos. Já aqui falámos do golo do Maxi. Não sei se queres acrescentar mais algum aspecto sobre a jogada. Porque a jogada é toda construída de trás, passos rápidos, velocidade. Exato, e foi ali o renascer do Otávio Nala. Estava a fazer um jogo mau. E na segunda parte, principalmente depois dos 60 minutos, parece que levou ali uma injeção de confiança. E começou a fazer o que sabe fazer e o que deve fazer. E foi muito importante ali com o Maxi. Acho que formaram uma boa parceria. Sim, e eu quero destacar a suavidade com que a bola é deslocada um pé para o outro, entre os dois. Parece mesmo, olha, toma lá, leva. É um transporte muito leve. E vimos muitas vezes o Otávio, mesmo de costas, já sabia quando é que o Maxi ia entrar. O problema é que o Maxi já não é tão rápido como era. E ele às vezes aguentava, 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 mas ainda não percebia muito bem quando é que o Maxi ia entrar. Desta vez estavam os dois bem sincronizados e criou aqui um belo golo, um belo trabalho. E agora mérito ao Sérgio Conceição por ensaiar isto. E outra jogada que pode ter sido muito ensaiada nos treinos é o remate de Corona, de longe também, a conseguir o golo. Mais uma vez uma bola chega redondinha e a lampara com o pé e remata. Sim, eu acho que não havia mais nada a fazer. Não havia ninguém melhor colocado, ele tinha espaço e chutou a bola. Fez bem. Sim, e sendo assim ficou o resultado 3-1, mas não foi por isso também que a partida se tornou mais fácil para o Porto. Se antes Brahim já tinha saído com uma lesão, penso que é no minuto a seguir. Tiquinho, que tinha acabado de entrar, fica lesionado, sai pelo campo, fica lá a receber assistência e, portanto, nos últimos minutos o Porto acabou a jogar com menos um. Sobre esse aspecto, ainda foram cerca de 5 minutos mais os 5 de compensação. Achaste que o Aves poderia ter conseguido fazer algo melhor com a bola? Porque mesmo nesse período não conseguiu encostar talvez o Porto mais atrás um pouco, mas também quando perdi a bola ficava muito descompensado e não houve tantos remates assim. Penso que só um de Vítor Gomes e foi por cima da baliza completamente para a bancada. Acho que podia ter tentado sair com mais critério, porque não tendo ponta-lança perde-se ali um elemento de pressão. Mas em termos defensivos acho que não descompensou o Porto. Se bem que o Aves já parecia estar de cabeça completamente perdida no final do jogo, notava-se mesmo, como tu disseste, que o Porto quando chegava lá as defesas demoravam a sair, eram espaços ainda maiores. Portanto, acho que faltou algum sangue frio ao Aves, se bem que não me parece que a saída de Soares fosse assim algo que condicionasse demasiado o jogo. Sim, quer dizer, eu estava a referir este aspecto porque depois o Porto quando recuperava a bola víamos muitas vezes o Oliver Torres, que tinha acabado de entrar, a ter de conduzir a bola, a passar de uma ala quase até à outra e depois chegar à conclusão, ou perder a bola, porque havia defesas do Aves, ou chegar à conclusão, voltar a colocar a bola lá atrás e tentar construir, mastigar um pouco mais. Sim, mas o Aves não... acho que já não estava muito por aí virado. Sim, mas mesmo assim eu acho que o Aves manteve, aliás, uma pressão a nível posicional sempre no meio campo forte e saliado também ao Sérgio Oliveira, que já tínhamos falado, acho que proporcionou também um bom espetáculo. E perguntava-te, do lado do Aves, substituições, o que é que achaste das alterações que foram feitas nesta equipa? Sim, sendo o mais sincero possível, eu acho que não alterou nada. O estilo do jogo manteve-se o mesmo, não acrescentaram nada de especial à equipa, foram mais substituições estratégicas para renovar o meio campo. Saiu o Braga, que já tem 35 anos e muitos quilómetros nas pernas, por exemplo. O Nildo, que já tinha amarelo, portanto... e mesmo o Hamilton, que não tinha amarelo, mas estava para levar. Portanto, acho que foi mais nessa ótica de renovar ali a equipa e de tentar dar mais alguma frescura à linha que estava antes do Derley, mas manteve-se fiel ao seu estilo. Certo. E para ti, qual é que foi o melhor jogador em campo? Ah, o Maxi, claramente. Acho que a geração acertou em dar-lhe o prémio. Porque o Maxi foi competente defensivamente, fez mais do que se podia pedir lá na frente. E aos 97 anos, acho que foi uma prestação para a história do Maxi. Muito bem. Eu também queria realçar a prestação de Corona. Acho que espelhou todo um brilho. As simulações que foi fazendo, a forma como rodava, aquilo que... Eu estava a ver o jogo e talvez lembrei-me daquela frase que tu dizes muito, que é, sabes o que é que ele pode fazer, mas não sabes quando é que ele vai fazer. Exato. E portanto, se bem que acho que houve muita imprevisibilidade nos movimentos dele, mas houve ali duas outras vezes em que fez exatamente o mesmo, mas a questão está no timing e o defesa tem de ser muito rápido a conseguir reagir. E o Corona é aquele jogador que tem aquela dualidade, genialidade de estupidez. E tanto pode fazer uma coisa muito má, como pode marcar um golo genial. E o Corona, quando está num dia bom, como esteve, por exemplo, no jogo da apresentação, é um jogador sem sombra de dúvida extraordinário. Se bem que, como vimos também em alguns lances deste jogo, às vezes perde bolas de forma ridícula e descompensa completamente uma equipa. Por exemplo, se o lateral está subido, uma pessoa tem que ter cuidado. E o Corona às vezes esquece disso. Claro, muito bem. E para finalizar, então, acabava aqui com mais dois dados. Este foi o 24º título da carreira de Iker Casilhas e também foi a primeira vez que uma equipa venceu com uma reviravolta no marcador, desde que esta supertaça é disputada num único jogo. E penso que isso já remonta a 2000, 2001, nestas edições todas. Houve essa mudança aí a meio. E, de facto, foi um jogo que surpreendeu e um Aves que conseguiu assustar no início. E talvez antes de ver aqui que poderiam sair com o troféu. E aí sim, seria uma festa ainda maior na Vila das Aves. Sendo que, claro, têm de estar orgulhosos pelo caminho. Conquistaram também já a Taça de Portugal e estiveram também na supertaça. É de mencionar que é um grande feito. Sim, acho que durante muitos anos vai falar da equipa do Aves que ganhou a Taça ao Sporting e que ainda marcou um golo ao Porto na supertaça. E deixa-nos aqui com a possibilidade de um bom espetáculo para a Liga. Por um lado, já há discussões fora do campo. Por outro, mostrou-se que ainda há muito a falar dentro das quatro linhas. E nós vamos voltar para esta época para analisar os jogos e para vos trazer a análise de cada jornada. E agora não sei o que é que vou dizer, Diogo. Como é que eu faço isto? Ajuda-me. Olha, agora dizes. Um abraço. Boas férias. Nós não temos que dizer em que dia é que voltamos. Bom trabalho. Apá, fomos vagos. Nós precisamos de férias. Eu acho que um bocadinho... Olha, vamos de férias. Um abraço. Beijinhos. Vemo-nos em setembro. E depois amarras tu pelo e piensas em cantar. Oh, oh, oh. Peligoso. Oh, oh, oh.